Fala aí galera, eu sou o Tays, sejam todos muito bem vindos a mais um jogo comentário aqui no canal E bem galera, estamos aqui para trazer, para assistir na verdade né, uma partida entre o nosso querido amigo Marco Parente Jogando contra o Elijah Green 14, a gente vai acompanhar essa partida já pós Synchro Storm, ou seja, com os Lyri Lusk valendo E esse aqui é o cara que jogou aquela última partida que a gente assistiu né, que aí ele esqueceu algumas coisas, eu esqueci alguma coisa Nós esquecemos algumas coisas, jogando The Tri Brigade Lyri Lusk, que eu resolvi trazer essa partida porque o cara está jogando com um deck Que faz tempo que a gente não acompanha aqui no canal, então vamos acompanhar, que é o Eldritch O assunto de hoje basicamente é esse, espero ver uma boa partida, espero que você também espere, então vamos lá Espero que você também espere, é uma parada meio paradoxal né, mas enfim Partiu, o Rolado dos Dados, o amigo aqui debaixo ganhou então, 40 vs 42 O cara vai começar aqui, está usando Revolt nesse deck, o que é extremamente estranho Porque você busca aquela Lyri Lusk amarela e você tem que fazer Special Summon dela, tá ligado? Você faz Special Summon dela, envoca um lá dentro do cemitério e a partir dele você pode fazer Exceed Só que, se você faz a Revolt antes, tá ligado? Porque pra você buscar a Revolt tem que fazer a Brum E a Brum é um link, então você tem que fazer a Brum antes de fazer o Exceed Mas se você fizer a Brum e buscar a Revolt você não pode mais fazer Summon de Monstros, exceto se forem Tri Brigades Então é complicado, tá ligado? E aí você não consegue alinhar as duas coisas e não usar o Exceed é meio chato, você não usa Lyri Lusk então, sei lá O cara abriu aqui de Revolt, o Bird Call, o Nerval, a menina aqui, a Marrom e o Fractal, beleza Zero cartas, 2 seconds, mas foda-se, ele tá indo going first O Amigão pro outro lado abriu de Punishment, o Konki, Nadi, o Invocation, nossa é Eldritch também Quer dizer, Invoked também, que loucura, tá bom E o Sanguine, beleza, vamos lá O Amigão aqui vai começar com, ele pode começar com essa carta aqui também, né Vamos lá, partiu Ele deu efeito Fractal já de cara, esse Fractal não vai emelar Tri Brigade, né Ele vai emelar um pássaro Ah, emelou a Kitty, Kitty, Nerval, Nerval, pegou o que era, isso, foda-se Beleza, daí ele pode dar o Bird Call, o Bird Call efeito vai poder buscar a Marrom, né, se for o caso Que? Wait, o cara mandou um Wait ali New Support, ah tá, beleza Ele pode buscar a Azul aqui, tá ligado? Ele busca a Azul, invoca essa da mão, essa da mão dá efeito Pode buscar a Amarela, por exemplo, a Azul dá efeito Entra ela e essa menina aqui, faz o Exceed que busca, enfim Combos, ele pegou a Verdinha, foda-se, ele não vai invocar ninguém na mão, ele vai fazer jogar Standard, né Ele invocou a Azul, a Verdinha da mão pelo próprio efeito, né, e não pelo efeito da spell E aí ela pode invocar a Marrom Marrom efeito, vai poder buscar uma carta agora, né, pode ser de Dicrow, pode ser essa menina aí, por exemplo Enfim, ele vai fazer o Exceed agora, Exceed efeito, pode buscar uma carta de novo, pode ser de Dicrow Pode ser outro Nerval, pode ser essa menina aí, ó, o Wagtail também Que busca uma spellzinha de follow-up, o que é bem bom Ele vai invocar ela mesmo, ele vai invocar o Nerval ou o Wagtail pra buscar follow-up Ele invocou o Wagtail, beleza Do efeito vai poder buscar outra spell de follow, só alegria Aqui ele vai poder fazer outro Exceed, que pode buscar mais uma carta Que pode ser um Dicrow, ou pode ser outro, enfim, pode ser um passário de follow-up Ele pegou o Dicrow, já que tem todas as peças da jogada Vai fazer o F-Zero, vai poder, agora sim, dar o Normal Sumo do Tribligate Que vai ser o menino aqui, né, o Nerval E ele tem esse push aqui do Kerais Beleza, Nerval efeito, vai poder banir o quê? Opa, beleza, baniu só dois Ele vai poder invocar o Ferrigite O Ferrigite pode invocar isso, que pode fazer Double Dragons E Apolusa Vai ser forte demais, Double Dragons, Apolusa, F-Zero, Revolt Porra, pânico, né Enfim, ele vai dar isso aí, invocou esse menino da mão, de fato Não sei se ele usa a Inguine de... É... Que faz o Simorgue, talvez não Provavelmente não Mas ele vai fazer Apolusa aqui, o que tá safe pra caralho, né Fez Apolusa, vai entregar efeito de todo mundo, né Não vai entregar efeito Chegou efeito Ferrigite, comprou o Prosperity Coloca o Prosperity no fundo, mano, foda-se E aí ele setou, setou, ele setou o Bird Call, por quê? Estranho Camuflou essa carta E deu valor pro Rapsfader que ele vai comprar agora Não fez sentido nenhum, setou essa carta, mas beleza Comprou o Droplets Opa, é só assim que o 2021 funciona, hein Droplets tacando fora sanguíneo E isso aqui Nossa, hein Aí sim, hein, clã Beleza É Invocation sem a Lester Sou eu, assim sem você Deu o efeito do Nadir Nadir é feito Ele deu o Droplets em Chain, claro Deu o Droplets que vai negar Vale a pena negar essa merda aqui? Vale a pena negar alguém? Você vai negar só a Apolusa, né Esse bicho só pra ele não voltar a carta pra tua mão Tacou fora o Invocation Tá, ele não tacou as Traps fora Beleza Negou aí Resolveu o Nadir Tá bom Nadir vai poder buscar a nossa Ecrusha Negou dois, né Negou o F0 e negou essa menina aqui Apolusa Tá bom Tacou o NX O NX matou o Double Dragon Faz total sentido É, podia ser esse bicho, né Esse bicho é um pouco pressivo, né Ah, mas você pode matar ele na porrada aqui Beleza, tá certo Ele deu o efeito agora da Eclésia Eclésia é feito Vai poder adicionar aí o Maximus Nesse momento Você dá o Crow aqui, tá ligado Foda-se, mano Foda-se, tô nem aí Você não sabe que ele tá jogando de Eldritch ainda, tá ligado Então guardar o Crow pro Eldritch Não é um argumento Mas você tá vendo que tá vindo o Maximus ali, mano Que é uma desgraceira Você vai tomar Shadow Então você dá aqui Ele bateu na Apolusa Por quê? Por que não bater aqui no F0? Eu bateria aqui no F0, bicho Matava ele na porrada, né Porque ele vai estar com 1500 de ataque Por causa do Droplets E a Eclésia não morre Porque ele foi invocado do Extra Deve ser mata ele E a Apolusa fica aí Ela vai perder esse counter no final do turno, né Ela não vai ter mais negações pra dar O cara deu o Didi Crow Vai tirar o NX, beleza Bateu na Apolusa Continuou batendo na Apolusa Não vejo muito sentido nisso Mas tudo bem Ele deu o efeito aí do Revolt Crachou Caralho Que merda Ficou bonitão o efeito ali, hein Pareceu um Exit Summon Pode falar Mas crachou o jogo Nossa, cara Eu não acredito nisso Tá bom Vamos ver de novo a jogada aqui, né Lá, lá, lá Bird Call O cara deu o efeito aí do Fractal Milou, milou Pegou o Queralize Vai poder dar a Spell De novo Eu não queria fazer isso, né Eu queria dar a Spell Eu vou buscar outra coisa Mas tudo bem Ele invocou essa menina Deu efeito Invocou essa aí Deu efeito Buscou a Amazu Ele vai poder juntar os dois Pra fazer o Exceed Exceed efeito Pra poder buscar a Logtail Mas assim, cara Vendo do jeito que esse cara tá jogando Tem incentivo de usar esses passarinhos Nesse Trib Brigade Você vira um deck de combo, tá ligado? Igual os outros E aí você perde a principal qualidade Que o Trib Brigade tem hoje em dia, né Que de ser o mid-range Por caber um monte de tech Esse deck não cabe um monte de tech Tá ligado? Porque você precisa das peças Dos passarinhos E pra eles serem bons Precisa de múltiplos Sabe qual é? Então eu tô com um mix de sentimentos Sobre essas cartas Dos passarinhos Será que são bons? Você usar assim Desse jeito Com o Trib Brigade Em tantas quantidades Mas tá bom, né? Ele vai acertar, 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 acertar Vai ativar a trap Vai dar o efeito da trap Vai poder invocar todo mundo aí Vai pegar o followzão aí Com o Trib Brigade Tem que colocar um passarinho no cemitério Não colocou nenhum passarinho no cemitério Tá bom Vai poder invocar aí o Shrug E aí ele vai dar Shrug Nerval Vamos ver Ele vai dar na sete, né? Beleza Não acerta o Sanguini não Por favor Não acertou o Punchment Ele continua sem saber Que o cara tá de Eldritch Então beleza Comprou a marrom Nossa, a marrom horrorosa aqui Mas você tem a Spell Então tá tudo bem Porque você pode pegar a amarela agora, né? Normal soma fractal Ele deu o Con Que vai dar a change sanguínea, óbvio Daí invoca o Eldritch Mata esse fractal safado E aí agora Ele vai dar isso aqui Vai poder buscar a amarela É a amarela que tem que buscar aqui? É, né? Você pode buscar a marrom também, né? É o wing de bicho? Esse bicho é o wing de bicho, é? Você pode buscar a azul A azul invoca ela e essa aqui Aí você busca a amarela com essa aqui, tá ligado? E aí você junta, enfim Faz o ferrigite É, ele pegou a amarela, foda-se Ele não tá nem aí Ele deu isso aí Vai pegar a marrom A azul, né? Enfim, vai pegar um follow-upzinho Pode ser o Nerval também É, pegou o Nerval E aí agora Ele pode delincar os dois aqui Pra fazer o ferrigite Blá, 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 blá Ele deu o efeito dessa aqui Foda-se Ele não vai fazer ferrigite porra nenhuma Ele vai fazer o Exide Boladão de amor grandão Quer ver? Ele deu o efeito Shrug Shrug vai poder banir a High Class Assim da alvo, claro Ele vai usar as três Fez essa menina E ainda vai poder dar o efeito da azul Que pode equipar uma do cemitério Essa aqui E ainda tem o efeito dessa cinza Que pode se equipar nela Quanto que ela ganha pra cada bicho Ataxado nela? Ganha 200 de ataque Pra cada material Exide nela Enquanto esse cara tem que ser de material Ele pode atacar o número De O número de batalha Pelo número de Exide De material Ataxado nele Então tem quantos aqui? Tem 1, 2, 3 Aí vai ter 4, 5 5 Ela tá 5 Vezes 2 Caralho Quanto que é? Ela tem 1.000 de ataque 1.000 de ataque Batendo 5 vezes 5.000 de dano? Caralho Forte, hein? E aí ele equipa cinza ainda, né? É, esse tipo de jogada Eu ainda não tô ligado não, tá ligado? Eu ainda não tô ligado não, tá ligado? Ele bate aí Bate aí E dá 5.000 de dano Com essa menina Bate 1 Bate 2 Bate 3 Vai, mano Bate aí um monte de vezes O que que ele tá tirando menos? Ah, tá Caralho, mano Esse bicho dá 5.000 de dano Eu acho que é 5.000, né? Enfim O cara quitou Eu não sei exatamente porque ele quitou Mas beleza Vamos lá pro próximo game Eu não sei se tinha matado Eu acho que não, né? Transição Próximo game, então Vamos ver aqui O cara abriu aqui de Wagtail Ele vai segundo agora, né? Óbvio Wagtail, né? Que é a cinza A azul O Prosperity West E o One for One, tá? O cara abriu aqui de Punishment O Conk Draw Meltdown Eu draw Essa carta é muito boa contra esse deck, tá? É uma coisa de se ficar de olho Porque o Drytron é um deck extremamente popular E aí faltam decks com características iguais ao do Drytron Pra justificar você usar cartas totalmente focadas no Drytron E o Drytron é aquilo, mano Jogou primeiro e ganhou, tá ligado? É foda Então, o fato de ter mais um deck no metagame Que se fode pra uma das cartas que o Drytron se fode Que é o Droll E ao mesmo tempo pega o Dragon Link Não pega tão dolorosamente quanto pega o Drytron E nem quanto pega o Passarinho Mas pega Então já justifica o Droll existir E se você jogar de Shadow, por exemplo Aí você já tá fodido Porque você vai tomar O Shadow invoca de Dogma, claro Porque você vai tomar o Droll Que não tá lá pra te pegar Mas vai te pegar de tabela Então o Droll pode crescer e crescer muito Nesse ponto do metagame Então, beleza O cara vai começar com o Nadizão ali da massa, né O Nadizão, né O Meltdown Meltdown é feito Pegou a Leite E a Leite Normal Sum Vai tomar o Ash, né Padrão, padrão Top das Galáxias Ele vai linkar Fez a menina Acetou, acetou Passou Então, parabéns Tem uma, duas interações Quando tu der que tem um montão de camada de play Ele vai começar o turno aí Ele deu o efeito fractal Fractal é feito Aí ele vai fazer o Water Brigade, né Milou o Nerval Nerval direto Opa, Nerval pegou O Queerais Ok Ele dropou o Droll Beleza Drop Droll Agora ficou um pouco complicadinho, né Isso aqui tá morto Isso aqui tá morto Porque a carta que você vai invocar Não busca cartas Então, tá morto Né Porque Special Sum Por exemplo, tem isso aqui Esse Special Sum buscando isso Buscando a Spell É absurdo Esse pote é muito bom Então Chato Ele pode invocar o Nerval, né Então, beleza O One For One Descartou a Wagtail Invocou essa menina, tá Ela vai dar efeito Vai invocar alguém do cemitério Pra poder fazer o Exidium Sei lá Não sei pra que foi necessário fazer isso, né Mas tudo bem Ele invocou essa menina Ele vai poder fazer o Exidium Daquela que bate Vai tentar fazer o Zeus É nóis Ele vai tomar É, aqui ficou chato, né Engraçado Isso aqui ainda comeu Esse deck completamente Porque o Punch Man aqui não adianta, né Ela se protege E lá Bateu Deu Punch Man O cara deu efeito dele aí Beleza Não pode morrer Vou com o Milo West Dragon Mas é melhor Dar isso aqui no Zeus Não, o Zeus não, né Porque o West Dragon tem só 2.500 É, tudo bem O West Dragon vai pegar o follow-upzinho Pra mão Não pode, né Buscar pra mão Vai ter que invocar pro campo Ê, Laiá Que situação escrota Ele equipou a menina de volta, né Beleza Fez o Zeus Nem fez a Downer Tá ligado Porque ele fez a Downer Já tem um material a mais Não usa, né Muito apertado Sexta deck Tá bom Passou com a Moonlight aqui Ele não ativou essa carta Durante a Endface Por que não? Ah, tá Tá na Endface ainda Ele invocou A menina Mas Não tem valor nenhum Não tem valor Puta que pariu Não pode, né Tá Underdroll Nossa Que merda E nem deu essa carta É, mano Esse bicho aqui Não fez nada Basicamente isso Podia não ter dado, né Quer dizer O cara ia levar tudo Mas Nossa Que bosta, cara Comprou Opa Comprou o Knight Agora sim Ele só tem 3 materiais Então beleza Agora faz sentido Não tem muito Não tem muita coisa Que fazer também, né Mas beleza Ele deu isso aí Vai dar o Board Wipe Você vai ter que dar essa merda, né Fazer o que? Não deu Tá bom Levou toda a mesa dele Virou pra taque Invocou isso aí Deu efeito Vai fazer o Shrug Vai banir 4, né Opa, baniu só 2, beleza Ele vai dar efeito dela Vai poder invocar essa menina da mão Essa menina da mão é feito Quando é invocada da mão, né Se esse card é special da mão Aí ela pode fazer o efeito Invocar um Lari Lusk do cemitério Invocou o Hogtail A Cinza Cinza efeito Vai buscar a Spell E aí você dropa o Droll Beleza Já comeu de novo o pot E essa carta Ok Tá aprovado o Droll O Droll é uma carta boa Mas se o teu deck não anda Ele não deu o Droll Ele nem deu o Droll, foda-se Ele falou Eu não quero dar o Droll Tô nem aí Ele deu o efeito agora do Fergit Comprou Não adiantava muita coisa Porque esse deck aqui ia se fuder Mas se fuder muito Mas enfim, meus amigos Por hoje é isso Espero que você tenha entendido Espero que tenha gostado Comente o que você achou Se gostou do vídeo, curte Se quer ver mais conteúdo assim É claro, se inscreve Então é isso aí Valeu, falou E até mais E aí